Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Fernanda, sou da enfermagem e sou coordenadora acadêmica da Liga Interdisciplinar de Saúde da Mulher, a LISM. A Liga, esse semestre, faz parte de um dos projetos de extensão da Universidade São Judas. Bom, gente, meu nome é Marta, eu sou presidente da Liga Interdisciplinar de Saúde da Mulher e vou explicar para vocês um resultado parcial de todos os projetos desenvolvidos nesse semestre pela Liga. Bom, a Liga hoje conta com 162 inscritos, ou seja, 152 membros participantes dessa Liga, de diversos cursos da área da saúde, como, por exemplo, nutrição, biomedicina, enfermagem, educação física, entre outros, além de ser alunos de diversos campos da São Judas, não somente no campus MOCA. E a Liga, ela está, todo o conteúdo desenvolvido dela está pautado no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, vou mostrar para vocês como que nós disseminamos esse tripé em nossas ações. Nesse semestre, uma das ações que a Liga teve foi a Semana do Estudo Interdisciplinar em Saúde da Mulher, em que uma das ações nós desenvolvemos uma campanha de dignidade feminina. Como funcionou essa campanha? Nós arrecadamos absorventes que serão distribuídos para mulheres em situações de vulnerabilidade e, além desses absorventes que foram arrecadados, nós também colocamos caixas em alguns banheiros da São Judas MOCA, onde, quando uma mulher precisar, ela pode utilizar esse absorvente e, também, quando puder, ela pode doar. Então, aqui a gente consegue ver uma das nossas caixinhas. Além da campanha de dignidade feminina, nós também desenvolvemos um ciclo de palestras interdisciplinar com palestras incríveis de profissionais de diversas áreas. Então, nós tivemos uma palestra sobre acerto sexual com a psicóloga Nuelin Borges, uma mesa redonda sobre prevenção e tratamento de ST com o farmacêutico Marden e a médica doutora Ana. Também tivemos uma palestra de prevenção de exames preventivos, a importância dos exames preventivos contra o câncer do colo do útero, com o professor Jacinto Costa, que é biomédico. Uma mesa redonda com a fisioterapeuta Ariane, a nutricionista Gabriele e a enfermeira Grazi, tratando sobre gravidez, parte por péril. E, para finalizar a nossa semana, nós tivemos uma palestra com a professora de ciências biomédicas da Priscila Longo, que tratou para a gente sobre envelhecimento e sexualidade. Foi uma mesa, uma semana riquíssima, que contou com mais de 160 telespectadores. Além dessas ações, ainda em ensino e extensão, a LISME também está em algumas redes sociais. Então, nós temos um site, onde nós colocamos conteúdos e vídeos educativos. Também temos o nosso Twitter, onde a gente consegue, então, contato mais próximo da população jovem, onde nós também tratamos sobre assuntos. Assuntos esses, gente, são desenvolvidos por todos os membros da Liga. Então, todos os membros pertencentes, os 162, contribuem no desenvolvimento de todo o conteúdo postado em nossas redes sociais. Também nós temos o nosso Instagram, que hoje conta com 443 seguidores, onde nós tratamos, nesse semestre, por exemplo, sobre exames preventivos, prevenção do câncer do colo do útero e câncer de mama, setembro amarelo, agosto dourado, entre outros assuntos. Lembrando que são todos os assuntos, todo o conteúdo desenvolvido e pesquisado pelos membros. Uma maneira também de atingir a população mais jovem e a população mais leiga, nós também desenvolvemos cartilhas educativas. Então, nesse semestre, nós desenvolvemos uma cartilha sobre exames preventivos e mamografia e também vídeos do TikTok, que é uma maneira mais divertida de abordar assuntos extremamente importantes. Então, nós tivemos aqui sobre menstruação, sobre exame preventivo, como funciona o Papa Nicolau e também como fazer o autoexame da mama. Além de todo esse conteúdo, agora entrando mais um tripé de pesquisa, nós temos reuniões científicas com os membros da liga, em que nós tratamos metodologias científicas, como ler um artigo científico e diversos assuntos no âmbito da saúde da mulher. Um exemplo é sobre o desejo de ser mãe, infetilidade, epidemia do HIV da mulher e também a mortalidade materna. Se vocês quiserem consultar os nossos conteúdos, é somente consultar, acessar as nossas redes sociais, instagram.sjt, twitter.sjt e o nosso site. Muito obrigada, tchau, tchau! 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 Tchau!